Você quer comprar um computador, mas já tá ansioso. Quer pronta a entrega? EasyHelp. EasyHelp tem pra você tudo a pronta entrega. Você não pode perder essa semana grandes promoções aqui na EasyHelp. Muita gente fica insegura, hein? Fala, como que eu vou entrar numa loja grande, bonita, espaçosa como essa e não vou saber o computador comprar? O pessoal dá uma super assistência nisso, né? Exatamente. Você quer uma comunidade há mais de 10 anos no mercado, a configuração que você quiser, a EasyHelp tem tudo a pronta entrega pra você. Toda linha de... Pode falar. Assistência técnica própria. Isso é importante. Trabalhamos com processadores originais Intel, que isso é muito importante. Não adianta comparar uma configuração com a outra loja. Tem que saber se realmente é processador original Intel. A EasyHelp só trabalha com processador original Intel. Além de toda linha de acessórios, suprimentos, pra você que quer incrementar o seu computador. Vamos dar um exemplo de preço. Pra um Pentium 3? Exatamente. O Pentium 3 550, configuração de 64 MB, HD de 10 GB, com kit multimídia, fax, modem, prontinho pra internet, monitor de 14 colorido. Preço campeão ninguém tem. R$ 1.599,00 esta semana. Pra quem tá sem dinheiro, ó. Uma mais 18, de R$ 118,36, baratinho pra você. Prestações fixas. E pra você que tem, que é uma outra opção, o Pentium 3 650, 700, todos esses vocês têm. Todos esses nós temos lá. Nossa placa, mãe, que é montada nos computadores, é expansiva até 1 GB. Isso é muito legal, né? E é gostoso quando você entra aqui na EasyHelp, porque você tem tanta opção pra incrementar o seu computador. Você tem a placa de som, placa de TV, placa de FM. Exatamente. Tem todos acessórios pra você. E eu vi, inclusive, um MP3 com o estúdio ali, né? Não pode falar preço não, você tem que vir fazer bom negócio. Com certeza tem uma loja perto do seu bairro, não deixe de comprar, porque é pronta a entrega. Aqui abre todos os dias, você tá vendo o horário na sua tela e vamos passar os endereços. Vila Carrão, Vila Conselheiro Carrão. 3.190, telefone 218-2297. Você tem Interlagos, na Vila Interlagos, 3.698, o telefone? 5.63-18840. No Brooklyn, Avenida Rock Petroni Jr., 519, o telefone? 5.183-3435. E você tem em Guarulhos, na Rua Padre Celestino, 240, o telefone? 6.63-1655, vem correndo, EasyHelp, tudo a pronta a entrega. Falou tudo.